Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O cigarro é falso, assim como tudo que nesse país também está falso ultimamente. Inclusive essa crise da carne. Vamos falar um pouquinho dessa crise da carne, porque eu acho que a gente vai ter que passar o final do ano com churras de ovo, né? Pelo que todo mundo está comentando aí, certo? Jogar esse cigarro de madeira para lá. E é o seguinte, muita gente está falando que essa crise da carne vem por causa dos chineses aí, que estão mais fominhas. Então os chineses do nada ficaram fominhas. Teve uma crise lá na China, uma doença ensaiada do caralho. Os caras estão comendo carne de jumento, carne de burro, carne de tudo que é coisa. E aí quem paga a conta? Você, trabalhador brasileiro. Parte de vocês que votaram no Bolsonaro, parte que não votaram também, vão pagar a conta como sempre, certo? Fora a especulação, a ressaca, todas as desculpas que tem, eu não sei por que também a fraldinha em um ano aumentou mais de 26%, certo? Em 11 meses de governo, né? O peito de frango aqui, eu até notei 25,4%. Até agora o peito de frango também aumentou. Mas os caras prometeu, rapaz, que a situação ia melhorar, não prometeu? Não falaram para todo mundo que o dólar ia baixar, o dólar não sei o quê? O dólar já passou de 4,25 aí. Já ferrou todo mundo logo de uma vez, né? Que tudo é baseado em dólar. Daqui a pouco nós estamos pagando 10 pau na gasolina. Embora, para quem lembra, né? A greve dos caminhoneiros, o povo paga até 10 pau mesmo. Então não tem problema. Até 10 pau pode chegar que o povo paga. Para não andar a pé, velho. Porque as pessoas esqueceram de andar a pé. Então para não andar a pé, nós vamos pagar até 10 pau. Então pode chegar nesse limite aí, rapaz. Que o bagulho vai que vai, tá ligado? E a gente ainda bate no outro. Porque nos postos aí, estava uma agressão da porra. Vamos bater no outro. Todo mundo esquece que é brasileiro, que é irmão, que é da mesma quebrada. E ó, senta o porrete um no outro. O que a gente não vai fazer é deixar de fazer churrasco, deixar de fazer festa, deixar de comprar. Pode picar e entrar 70 pau, 80 pau, porque nós não vamos se rebelar. Nós não vamos, mano. No final de ano, mano, nós não vamos. Os caras já disseram que não vai parar de ter carne. Mesmo o cara. Aí quando chegar em janeiro, as carnes abaixam de novo. Entendeu? Vocês entenderam a pegadinha? Em janeiro dá uma queda de novo aí. Carne de porco tá mais cara. Carne de frango tá mais cara. Aí a cerveja vai no embalo também ficar mais cara. Aí a sua bebida que você quer beber um pouquinho a mais no final de ano vai ficar mais cara também. Aí eu não duvido nada se a droga também ficar mais cara. Quem usa a droga também vai se foder. Certo? As farmácias já vão pôr as drogas delas também mais caras. E o bagulho vai endoidar também. Aí começamos com o presidente de droga e vamos terminar todo mundo no final de ano usando droga mais cara. Pelo jeito aí. Mas é o seguinte. Os caras tão falando que vão terminar o ano com chuvas... com churrasco de ovo. O ovo aumentou até agora. Tem que rir caralho. Porque o bagulho é louco. De janeiro a novembro o ovo aumentou 31,8%. Até agora. Até novembro. Até dezembro a gente não vai saber quanto que vai aumentar a porra do ovo também. Certo? E mesmo com duas intervenções aí o dólar tá chegando a mais de 2,25. Tá ligado? Então, mano... O barato tá louco. As promessas que foram feitas, as pessoas que foram enganadas ainda tão defendendo esse governo. Eu não sei mais o que falar. Tá ligado? Acho que eu vou continuar fumando meu cigarro falso. Eu não tenho mais alternativa. Eu ia indicar uns livros aqui. Mas eu tô remendo um livro do Kenup. Do Herman Hesse aí. Que me chamaram pra fazer o pós-fácil. E eu aceitei. Porque o dinheiro tá difícil pra caralho também. Porque eu gosto muito do Herman Hesse. Mas vocês têm que conver que 2020 não vai ser fácil pra ninguém. Se você tem que comemorar alguma coisa esse ano. Eu não sei o que você vai comemorar. A não ser o fato do que nem o meu amigo Varnici fala. A não ser o fato de escapar. Quando eu pergunto pra ele. E aí, como vai Varnici? Ele fala. Escapando, macho. Continua escapando. Então, a não ser o fato da gente continuar escapando. Eu não sei mais o que a gente tem que comemorar. Agora, que 2020 vai ser mais tenebroso. Ah, isso você pode ter certeza. Ah, você pode ter certeza. Porque um ministro como Paulo Guedes. Começar a falar de AI-5. E ninguém reagir à altura. Vem sinais aí, no mínimo, estranhos. Então, tá na hora da gente reivindicar mais coisas. Tá na hora de a gente se unir. Senão, a gente vai estar disposto a pagar mesmo o preço que a gente tá pagando. Parece que o povo brasileiro não tem limite de ser otário, velho. Parece que o povo brasileiro não tem limite de ser trouxa. A gente tá perdendo direito todos os dias. Tá perdendo identidade todos os dias. Tá perdendo a causa todos os dias. E a gente bate boca em todos os lugares com as pessoas defendendo o governo, velho. É um barato de louco mesmo, mano. Onde você vai, tem cara defendendo. Mas, peraí. Eu não votei no cara, mas deixa o cara trampar. Irmão? Deixa o cara trampar? Que trampo esse cara tá fazendo? Bom, a gente volta aí em breve. E aí Tchau.